Fala galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês como é que se amarra o jet, o que que eu faço aí quando eu tiro o jet da água, eu faço procedimentos de limpeza aí, vocês que não tem um jet ski e tem vontade de um dia poder ter um jet ski, então eu vou estar passando lá em vocês mais ou menos como é que é ter um, beleza galera? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, deixe seu like, compartilhe também e se inscreva no meu canal que não é inscrito, beleza galera? Então é isso aí, vamos pro vídeo aí. Bom galera, eu vou ensinar vocês aí como é que eu amarro esse jet, tá? Eu já botei ali as duas, depois eu vou explicar como é que eu faço pra fazer aquele laço ali. Vamos ver se aqui como é que eu faço pra amarrar, ó. Eu venho aqui com o cabo, coloco ele aqui, ó, espero que vocês tenham conseguindo enxergar bem. Coloco ele aqui, tá? Aí que eu faço aqui, eu faço um nó chamado laje de guia. É um nó que o pessoal usa no veleiro pra caraca, no veleiro, né, barco usa vela. Então, aí você faz aqui, ó, você vem aqui, passa aqui por trás, ó, dá a volta, faz isso aqui e pronto, ó, tá vendo? Fiz um laço aqui, ó, um laço, tá bem aqui. E não sai, aqui ó, sai por nada isso aqui. Fica preso. E aqui na frente, eu já fiz um laço que é pra amarrar aqui no guidom, ó. Olha como é que eu faço. Eu venho, coloco aqui no guidom e pronto. A gente não sai mais daqui. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço o sino aqui, ó. O sino aqui, basicamente, pega. Assim, ó. Calma aí, deixa eu ajeitar aqui. Porque... Senão fica difícil, né, eu vou fazer isso aqui. Então, soltei, tá aqui, ó. O cabo aqui normal, né. Aí que eu faço? Eu venho aqui com o laço, ó, aí eu faço a medição. Por isso que eu faço essa... Eu já coloco ele aqui pra fazer a medição. Aí eu venho aqui, venho aqui, ó. Mais ou menos aqui, eu vou deixar um pouco de espaço. Aqui, mais ou menos. Vou mandar mais ou menos aqui. Aí eu venho aqui, ó. Passo por dentro, ó. Pronto, tá feito o meu laço. Tá vendo? É isso. Esse aqui é um nó chamado light guia. Não sei se tem outro nome, mas eu conheço pelo light guia, entendeu? Aí ele fica aqui, ó. Não sai. É basicamente isso, cara. Se viram aí que é bem simples. Amarração no jet. Esse jet aqui, ele não tem aquele negocinho aqui que fosse amarra igual a lancha, sabe? Eu esqueci o nome daquela paradinha. Que é igual a lancha. Aí ele não tem. Tem uns novos e amarras, já tem já. Só que esse modelo aqui, esse modelo aqui é 2011, ainda não tem, entendeu? Mas é basicamente isso. Vamos dar uma volta agora com ele. Que daqui a pouco eu vou guardar, porque tá... É durante a semana, né. Eu não sei nem se eu tenho curso hoje. Eu tenho que ligar lá pro curso. Não sei se eu tenho. Não tem ninguém na água, só eu. Vamos dar uma voltinha aqui comigo? Vamos comigo aí, galera? Sei que vocês gostam. Sei que vocês adoram. Vou botar aqui no mão. Aproveitar aqui. Olha lá. Você pega, passa aqui no braço. Isso aqui, galera, é uma proteção que eu faço. Por quê? Quando o jet tá amarrado, isso aqui, a corda, ela passa aqui por baixo desse retrovisor e ela tenta puxar, entendeu? E pra não ter esse risco de quebrar, eu coloco essa capa aqui por cima e ele não fecha. Aí quando a corda puxar, o jet vai fazer isso aqui, não vai quebrar o retrovisor, entendeu? Isso aqui é pra quando o jet tá parado e não quebrar. Agora sim, tá bem preso, bonitinho. Vamos virar aí. Beleza. Basicamente é isso, galera. Vou dar uma volta agora. Aí eu vou mostrar pra vocês aí como é que eu subo, como é que eu lavo lá, entendeu? Tá mostrando pra vocês aí, tem que botar óleo, não dá pra gente andar muito, já tá pedindo óleo. Dois tempos é assim, né, galera? Dois tempos pés de óleo. Ele tá puxando o combustível, aí ele parece ser engajado, entendeu? Hoje o mais tá bom que tá, ó, avancinho marcado, tá maravilha, olha. Tá muito bom mesmo, muito bom. Tá vendo? Ele soltou. Isso aí é porque o motor tá frio, tem temperatura relacionada também, tem um monte de coisa que é relacionada, entendeu? Aí ele tá essa, essa, a carcadinha. E aí E aí Tchau, tchau. Então galera, se vocês estão gostando desse vídeo e terem mais vídeos de rolete jet, deixem seu like porque isso é muito importante e se inscrevam também no meu canal, quem não é inscrito, quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, tá? Eu faço vários rolete jets aí pra vocês. Então, me ajudem a fazer o canal pra vocês, beleza galera? Então é isso aí. Aí eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu faço pra lavar o jet, como é que eu faço pra guardar ele, beleza? Vamos lá comigo. Bom, chegamos aí galera. Olha, eu tô mostrando pra vocês como é que eu faço pra lavar ele, beleza? Vamos lá. Tudo bom galera? Eu vou estar fazendo esse vídeo pra vocês aqui, eu acabei de tirar o jet da água, vou fazer uma limpeza aqui, mostrar pra vocês como é que eu faço quando eu tiro da água, tá? Algumas coisas que eu faço. Bom, eu já engatei aqui a mangueira, a mangueira já tá aqui no... pra botar água no motor, né? Nesse tubo de vermelho aí. Aí a gente abre aqui ó, e vira o jet, entendeu? Bem simples, isso aqui é pra tirar o sal do motor, tá? Pra dessalinizar o motor. A gente vai adoçar ele. Bom galera, agora ele vai adoçar, eu vou deixar um tempinho aí, acho que um minuto, um minuto, acho que já tá de boa. Vou deixar ele adoçando aí durante um minuto, tá vendo que vai sair água ali na lateral dele. Aqui ó, de novo acho que vem. Aqui sai água, e vai adoçar ele. É lógico, só vai sair água ali se tiver pressão, entendeu? Se o clube tiver pouca pressão não vai sair água não. Vai sair só por aqui mesmo. Bom, é isso aí galera, terminei de adoçar já. Acho que já deve ter dado um minuto. É isso aí galera, acabei de terminar de adoçar ele aqui. Já tá adoçado, olha lá o óleo, o óleo já tá baixo, tá vendo? Vou botar óleo nele. Tá alertando gasolina e óleo. Não podia nem andar mais que isso, que já tá com óleo baixo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou lavar ele, tá? Eu vou fechar aqui. Na verdade eu vou lavar primeiro aqui o motor. Eu vou botar ele ali em cima primeiro. Aí eu vou lavar o motor e depois eu vou lavar o jet, entendeu? Esse colete aqui eu vou deixar pra lavar lá em casa. Esse aqui é o colete que eu uso galera, não sei se eu já mostrei. Da X-Float. Depois se eu não mostrei, eu vou fazer um vídeo mostrando ele. Vou botar o jet ali em cima, pra gente lavar o motor dele, entendeu? Ó, a gente tira aqui os bujões, ó. Esse aqui são os bujões dele, ó. Vocês vão conseguir ver os bujões dele, ó. Saiu um, escapou aqui. E vai sair outro, ó. Dois bujões. Pera aí que ele vai sair. Ele não nasceu aqui, pô. Aqui, vai sair. Quase, pera aí. O negócio não nasceu aqui, né? Então ele tem que sair. Então, ó, como é que ficou sujo? Porque esbarra ali no caixo. Aí suja tudo. Agora eu vou fechar aqui, ó. Beleza. Isso aqui, galera, é pra água conseguir ir pra lá pra trás, entendeu? A água ela vai lá de cima até lá atrás e vai sair pelo bujão. A água ela vai sair pelo bujão. Beleza, galera. Agora a gente vai lavar aqui por fora. Isso aqui é pra tirar todo o sal, entendeu? Pra deixar ele zero sal aqui, totalmente sem sal. Zero sal. Ver se existe isso. Acho que não existe zero sal. Aqui, ó. Botei o adesivozinho da GoPro. Não sei se vocês viram aí. Já tá saindo. Ele não é a prova d'água. Vamos botar ele aqui. Aí lava com essa esponjinha aqui. Já tá toda ferrada, tá vendo? A esponjinha dele já tá... Toda tadinha. Vai ter que trocar essa esponjinha, né? Vai ter que trocar essa esponjinha. Tchau! Tchau! çao! Bom, galera, vocês viram aí que eu lavi o jet, acabou que a bateria da câmera acabou e aí eu tive que cortar o vídeo, mas tudo bem, porque depois que eu lavo, eu só encapo ele, guardo, boto ele no lugar e fechou, entendeu, galera? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhem o vídeo pra que outras pessoas vejam, se inscrevam no meu canal, quem não é inscrito, e deixem seu like, porque é importante, beleza, galera? Em breve eu vou estar postando novos vídeos pra vocês, então aguardem aí. Então é isso aí, até o próximo vídeo, valeu, nós! Fui!